E a tarde foi de homenagens na Justiça Eleitoral da Paraíba. O TRE fez a entrega da medalha Desembargador Flodoardo Lima da Silveira ao ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e ao jurista Telson Luiz Cavalcante Ferreira. A medalha de alta distinção da Justiça Eleitoral Desembargador Flodoardo Lima da Silveira foi entregue a dois homenageados na noite desta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Proposta pelo Desembargador Joás de Brito, o ministro-membro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, foi o primeiro a receber a condecoração. Como alertava sempre o insuperável poeta gaúcho, o prefeito, o grande Mário Quintana, sempre que ouvimos um discurso em nossa homenagem, como vem de fazer um brilho costumeiro, o nosso querido amigo doutor Arthur Fialho, nós nos sentimos como se estivéssemos recebendo uma surra às avessas, porque nós ficamos num estado bastante deplorável, sem termos com o que revidar. O jurista Telson Luiz Cavalcante Ferreira, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, também recebeu a medalha, proposta pelo juiz-membro do TRE da Paraíba, Arthur Monteiro Lins Fialho. O doutor Telson fez um trabalho forte, dedicado à Justiça Eleitoral, sendo muito merecedor da outorga hoje apresentada. apresentada.